Olá pessoal, estamos aqui no nosso território papel de bodega e como já estamos nessa safra de eleição, o mundo todo passando por crises políticas, vamos fazer aqui uma oração para salvar a nossa política. Daqui a pouco a gente confere isso aí. Vamos lá! Oração forte e milagrosa para afugentar o maulaiado do Congresso Nacional. Morde-se obter um milagre bem milagrado e verdadeiro, o puxador da reza deve ter fé num partido defunto, porém zero cabaço de pebice e ladroagem. A reza é paceta agarelada de boca toda, de braço arribado por 120 biata bem na frente do Congresso Nacional. Primeiro, cada rezadeira faz o banho para a lavagem da rampa e dos batentes. Nove pimenta malagueta, três dedos de amoníaco, nove folhas de peão roxo, três alho macho, um taco de fumo de rolo, dois tons de canela em pó, um trevo amansa tudo, três galhos de desempata, dez folhas de vindicar, mas a raspa do microfone do Congresso Nacional. Junta com dois litros de solução de bateria, nove pingo de mijo de senador, subejo do cafezinho de um deputado risão, água de colônia da boa e três dedos de cachaça. Enterra por sete dias e naquela hora lá, tome-lhe banho de baçoura e é de sete coisitas. Escovão, paia de aço, também ácido muriato, água de mataverruga, criolina, sal da casca, lixa doce, lixa doze e fé em desembatar. Para essa lavagem a defumação é quatro folhas de pulsar, três caroços de uxi, três broches de sutiã de um acaba eleitoral, junta com o retrato de um prefeito honesto, sumo de vinte títulos de eleitor, mas a raspa da carteira de quatro vereadores. Com um rosário verde e amarelo caindo pelas mãos em formato de pulseira, dá de garra de uma folha de coqueiro e vai fazendo cruz nos pinhaços do Congresso como quem abama um elefante pomilão e afundado no cocô. Concentra-se na força milagrosa do partido e laiga o pau a rezar. Ó meu sadoso partido, vós que aqui foste nascido e aqui foste seputado, no teu tempo este Congresso era vingido e sonhado. Ó Congresso Nacional, se com dois te botaram, com três eu te tiro pelos poderes do Supremo, pelos poderes do poder, poder da força divina, poder do PPP. Se botaram na tua arquitetura, nas tuas grandes vibraças, nas tuas rampas de subida honesta e descida mais ou menos, no teu lema de luta e teu passado de glória, toda a lama de suave, que os escomungado, ai, disse a retirar. Perdoai, ó perdoai, mais duas vezes perdoai, estes partidos safados, feridos e falsificados lá da casa de carai. Ó meu Congresso sofrido, PPP te conhece, PPP te amou, PPP te conserta, PPP te liberta deste mal que te entrou. O mesmo milagre e te curo do ar torto, a morno, a de projeto mal votado, a de riso e de propina, a de tapa e lei do cão, a de 20, 25, 30, 40%, a de discurso safado, a de rixa e deduragem, a de raparigagem, a de farra e lei do cão, Quaracoacoá frente às câmaras, a batedor de carteira, a de escuiambação, credo e cruz, verbo, encarne, pá de vigi e coisitar, duas rezas de sucesso, e mais três credoas aversos e três missas de Natal. PPP te de contigo, por quanto tempo durar, pelos poder dos poderes, pelos poder dos poder, poder das forças divinas, poder do PPP. Depois da reza aplaudida, o cabra sorte em seguida, um tirinete de fogo, do fumaceiro a voar, Estados Unidos unir, e corrupto se mijar. Eita, cumpadre velho, depois de uma reza dessa, se danado desse congresso não tiver jeito, aí não tem mal o que fazer não. Essa reza, eu fiz já faz bastante tempo, foi eu acho que em 2006, foi publicado no livro Prosa Morena, e eu já rezei em teatro, já rezei em todo canto, e agora está na hora da gente juntar essa reza mundial. E você, cabra velho, se você gostou, reze também, homem, reze também, aperte no pitoco, aperte no pitoco, porque quem aperta no pitoco está mandando a sua energia positiva de reza. Aperte no pitoco, espalhe o boato, e vamos embora, e bola pra frente. Grande abraço. Essa é interessante. E como, e isso, essa reza, ela tem um pouco das falas, se botaram, na tua arquitetura, na tua organização, isso é da reza mesmo, de quebranto. E vó me rezava muito, já a avó de Cis Galinha também me rezava muito, porque, apesar de eu estar sendo rezado, quando era pequenininho, não, mas eu já maior, aqui com vó, eu já ficava vendo esses detalhes. Depois eu fui estudar mesmo, que aí sempre tem que estudar, aí fui estudar e fiz essa reza forte. agora essa história das lavagens, esse negócio todo, não tem nada a ver com o quebranto, já é uma invenção minha, porque é pra ficar uma reza mais positiva, pra ver se consegue, mas não consegue não. não tem nada a ver com o quebranto.